Música Na mesa, Paulo, ela vai subir E vai à casinha, ela vai Ela sobe, ó Sobe, ela sobe na panela de arroz? Ela vem no muro, né? Agora do muro, tá no... Ela tá comendo na mesa? Quem? Ela tá comendo na mesa? Ela veio pra cima da panela de arroz A tampa da panela de arroz Ela tá vendo o arroz, depois ela vai Ela arrumou Ele arrumou um companheiro, companheiro não sei Agora eles ficam só em cima das lojas Em cima daquelas coisas mais altas Eles não vêm mais pra baixo Virou bruto agora Mas o urubu mesmo ia ali na dona Elza Comia aqui mesmo Teve um dia que ele entrou lá da rua Ele veio andando e eu atrás dele Aí ele entrou aqui dentro da casa de mãe A mãe deu um pedaço de carne pra ele Ele comeu e foi embora Mãe? É Quando ele ia lá em cima no mercado mesmo O rapaz do mercado, ele ia direto no fundo Pra parte do açougue O rapaz saia pro lado de fora e dava a carne O dono que mandava Só que gordura ele não comia Era só carne mucista O bicho era danado Olha aí, a pomba não procura mais comida não Agora vem comer arroz em cima da mesa Aí lasqueira Aí chegando Aí, aí, a perna da gente falou Oi, Jessica Vamos dar pra tudo Terceira de tirar a panela Ela, a panela de arroz tampada E tu vai usar E jessica Deixa eu pular a panela ali Ela tá pra far Tira agora, Paulo Olha aí, pessoal O que você vê é isso aí, ó Não é você pegar o animal e prender numa gaiola Abraça você e acostumar o animal, ó Ele vem, ó É que nem aquela polêmica que teve aí O negócio da capivara do rapaz lá O animal não era preso Não era amarrado, não era nada Que nem esse aqui, ó Não é preso, não é nada Ele sentava ali no chão pra comer a raça do cachorro Aí começamos a colocar comida Milho, quilher, essas coisas Ele comia em cima do muro Ele comia em cima do muro lá Agora então, o moço que tá ficando É que tá vindo comer em cima da mesa Se deixar a panela aberta lá Ele vem comer na panela Vem comer na panela, vem Tudo que der eles comem, ó Tudo que der eles comem Porque elas gostar, Paulo, é cuscui Cuscui é milho Cuscui é milho Então, desse macarrão desencortado Mas elas gostam Ué, pessoal, o que você tá vendo Essa aí é uma pombasa branca Não sei se você lembra da pombasa branca, ó É isso aí, ó Forte abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau